Primeira luta, olha com quem nos deparamos, o Gohanzinho ou o outro rapaz, tá ok, aqui já vou fazer o seguinte, é, eu ia de strike né, mas não deu, tá beleza, não tem problema, tá vindo special move? Ah, meu irmão, tá beleza, o Pok já vai encher nossa gauge, hum, o filho da mão esperou direitinho, ah, pegamos, tá, não é preciso que ele vai ter a troca com o Gohanzinho, tá, maravilha, tá beleza, Foi pro ladinho, é, mas aí né, a gauge chata do Kassima, hum, nossa senhora, tá beleza, tá beleza, tive que fazer isso pra recuperar a vida, Ah, justo, tinha que ser, essa maldita, dessa, quebradora de, de armaduras, ai ai ai, tá, mas, o bicho vai sobreviver, Nossa senhora, não foi quase, tá, beleza, haha, hum, nossa, agora você tá no olho, meu filho, ah, trocou né, bunda mole, quer saber, já vamos de ultimate logo, Até porque, um dos equipamentinhos que eu coloquei nesse Broly, se a gente derrotar um inimigo com ele, vamos ganhar mais 25% de dano infligido, maravilha, haha, E é bom que estamos ali ficando cover, né, perfeito, ixi, eu acho que eu dropei e não era pra dropar, hein, aí fizemos merda, aí fizemos merda, Nossa, deu certo, haha, maldita, aí, haha, perfeito, perfeito, ah, de novo, era só ficar parado, hum, Ah, esqueci dessa, maldita, gauja, é, vamos levar ultimate, merda, opa, nossa senhora, tá, não tem carta verde, espero que não tenha special move, Tá beleza, tá, beleza, tá, beleza, tá, beleza, tá, beleza, ah, não, não é pra ficar parado, porra, ah, vai lá, gositão, Hum, vamos de strike, vai, tô, confiante que ele vai de strike, haha, maravilha, tá, beleza, Opa, Ryzen otário Hum, vamos de special move Espero que ele não acerte Tá, maravilha, maravilha Só o gorrãozinho ultra O que não é pouca bosta, convenhamos Mas beleza, beleza Nossa, já era Ah, finalizar com o LF, né galera Jogador de gorrão ultra, nós temos que tratar com isso aqui LF na cara, tá ligado Trouxão Ai, ai, maravilha Primeira luta, ok Isso, trofão, fecha o jogo mesmo Vai Ai, ai, maravilha, maravilha Primeira luta, deu pra ver boas coisas do Broly, né Viu que o personagem vermelho com ele é vala garantida, né Maravilha Mas vamos que vamos Sair dessa imagem Irritante Eu não gosto dessas imagens não, galera Vamos sentar aí o novo Broly e também Super Vegeta Oh, maldito Essa aqui já tive que trocar, né Porque afinal de contas O cara tá com vantagem de cor, né Vem na Blast, vai Eu sei que você quer vir na Blast, vem Isso, vai Blast, pode vir na Blast, pode vir Beleza, muita calma nessa hora Nossa senhora, eu pus pro lado, mas tudo bem, né Vai, vem na Blast, vem na Blast Nossa senhora, o cara não vai vir na Blast É, não adiantou porra nenhuma Bloqueou nosso Special Move Opa Ó, vai vir no Strike, ó Fica vendo, fica vendo Aê, boa, otário A desgraça tinha bloqueado, né Nossos Special Move Levou Nossa, podia ter dado um Nossa, boa, 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 boa Ah, não vou trocar não, galera O dano tá bom Ainda não é que nós estamos com velocidadezinha de Comprar cartas Agora eu mudo, né Obviamente Ah, maldição Tomara que eu não tenha Special Move Tá, beleza Já fez a função, já Que viadão Tá, Perfect Advance Tá, tá sem esquiva E agora, agora a questão Será que eu Ah, não, já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vamos unificar Cover Hum, dura que a nossa Ultimate Está bloqueada Não mais Nossa, tamo em Cornelto, hein Será que nós conseguimos levar esse Broly? Ah, não Foi pro ladinho que eu vi Vi não, né Eu ouvi Nossa Senhora Ganhamos mais 25% de dano infligido Ah, merda Uh, que desperdiçamos a nossa Ultimate também Ah, vai lá, Beast Você consegue Consegue? Consegue, filho Aqui é Gohan Beast, né, galera Tá, beleza Tá, beleza Tá, beleza Tá, beleza Tá, viu, Teko, ó Eu acho que o nosso Gojita Consegue Consegue Sobreviver, né Retiro O que disso Nossa, perfeito Vai lá, Gohan Beast Nossa Aí você fez uma merda Mas cabulosa Hum, vamos de Strike, hein Vamos de Strike Strikezão Boa Maravilha, maravilha Estamos com a vantagem numérica Mas mesmo assim Esse Broly aí do seu aniversário É bom, viu, galera Não podemos Menosprezar ele Rising Hum Tá, beleza Tá, beleza Opa Opa Aí, tive que sacrificar o Broly, galera E vamos de Blast, vai Ah, merda A parte tá verde Tá, beleza Tá, beleza Mas Brolyzão já fez a parte dele aqui já também O duro É que Tá, ok Ah, otário Toma esse LF aí Vai, vai, vai Dá for feita, dá for feita Vamos Ai, ai Maravilha, galera Maravilha Segunda luta Segunda LF do Gohan Beast Mas Antes que alguém venha e fale Nossa, mas Só o Gohan Beast que deu show Não, não, não Não, não O Brolyzão fez muito também Tá ligado Só tá faltando o LF dele, né E sai dessa Imagem Quem não gosta de sair mais Nhe, nhe, nhe Nutellin isso aí Pra quem gosta de sair mais É Nutellin Uma equipe de Saiyajins Uh, filho de uma chocadeira Rapaz Levou Tá vendo a Blast É Mesmo cheio de S Não adianta porra nenhuma Tá beleza Tá beleza Vai cair Vai cair Vai cair que nem um patinho Não caiu Ah, merda Mas aí também, né Esse Lube pra caralho, né Vamos falar a real Tá bom, cliente Nossa, a Gauge Isso Vai mais um Tá beleza Vem, vem Vem na Blast Vem na Blast Eu sei que você quer Vem na Blast Vem Aê Sua puta Obedece mesmo Teu macho Dando daqueles Gente, né Nossa Tremeu Tremeu Vai chamar Cover Na cara, né Nossa Tem Special Move Tudo bem Tudo bem Caralho Nossa Agora você tá Fodido Agora Agora Você tá Fodido Tá Perfeito Ah, galerinha O negócio é isso aqui Nossa Muito obrigado Seu burro Nossa Já era Já era Hum Merda O O Beleza Beleza Ó Vamos dar Soquinhos Que o trouxão Vai esquivar Filho de uma Chocadeira Nossa A fusão No meio Da luta Atrapalha Viu Caralho Ó Perfect Event Então Ah Otário Tá Beleza Deu certo Isso aqui Já era Zé Mané Isso aqui Você tá Fodido Essa aqui O Brolyzão Tá Acabando Sabe Sem dó Ah Dropei Não Maravilha Rising Vamos Distrair Vamos Distrair Vai Achar que eu vou De blast Porque Brolyzão Focado Em Nibir Não Essa aqui Se alguém Ainda Tinha Tava Achando Que O Vídeo Era Uma Showcase Do Gohan Beast Toma Na Sua Cara Brolyzão Mostrando Matando A Cobre Mostrando Pauta Ligado Isso Grite De fúria Broly Libera De sua Fúria E vamos Pra saideira Senão Vídeo Vai Aparecer Um Documentário Dois Personais De verde Dentre Um Que Revive Mano Aí É Foda Viu Ai 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 Já Começamos Bem Tá Ok Nossa Senhora Legal Tô Mesmo Tando Desvantagem Cor Tem Senhora Errei Tá Meio Travadinho Esta Porra Tá Meio Travadinho Nossa Senhora O cara Vai Justo Na Hora Já Podia Deve ter o Ryzen Farmado Já Não Tô Firo É Não Mais Opa Ah Como que eu não fui primeiro Nossa Senhora Tá Beleza Tá Beleza Ele Vai Deixar Que Tô Com Vantagem Do Quirco Ah Não Aí Não Opa Que Eu Pari Nossa Aí Transformou Ok Ok Sua Puta Hum Poderia ter Direto Transformado Depois Mas Foda-se Tá Ok Tá Ok Aí Maravilha Ele Vai Colocar o Pyke com o Khan Logo mais Logo menos Mas ok Ok Pelo menos Estamos Farmando Nosso Ryzen Nossa Bom Bom Tá Beleza Nossa Senhora Filha Ae Nossa Você Foi Muito Burro Ok Nossa Eu queria vir o Ryzen Mas tudo bem Tudo bem Se matasse Esse Broly Opa Opa Fui o primeiro Fui o primeiro Tá Resiste Esse aqui Zé Mané Tá Ok 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 Recuperamos Nossa Esquiva Beleza Isso é muito Bom Tá Beleza Tá Beleza Tá Ele vai Vindo Fatal Provavelmente Nossa Perfeito Tá Ele só tem Cover de Strike Isso Ah Não Ele tem Cover de Black Quando faz a fusão Puta Que Pariu Tá Temos vantagem De cor Então Tá De boa Isso Senhora Maior dano Ah Não O cara Foi direto Aí Eu fui Muito burro Tá Beleza Tá Beleza Ah Não Pus Pus Strike Caralho Agora Já Era Pro nosso Roll Rolly Nossa 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 Ah Ele vai vir mais Mas Foda-se Não Tá Beleza Tá Perfeito 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 Eu não entendi O que ele quis fazer Mas Foda-se Não 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 Merda Tá Beleza Beleza E agora E agora Vamos Despechar Um Move Nossa Será que luta louca Rapaz E a bateria Quase Acabando Aqui Meu Deus do céu Se você ainda não deixou o like Deixa o like Larga a mão de ser um burro De um otário Capricha no like Tô com a minha habilidade Tô com a minha habilidade Nossa Perfeito Perfeito É Não sei se vai dar pra nós dar LF Não Levou Um Desgraçado Merda Filho de machucadeira Tchau Broly Mas foi um bom dano Foi um bom dano Tirei a cartinha verde dele Filha da Mountain Rise Certeza Tá Beleza Ae Maravilha Maravilha Será que seremos capazes Ae Perfeito Perfeito Maravilha Que fique claro O vídeo Era sobre o Broly Zenkai Hehehe Tchau 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 Tchau